Música Isso aqui é da Demais Imóveis Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta, hein? Litoral Sul de São Paulo Pessoal, mais uma chácara aqui em Itaem Praia aqui de Itaem, é aquilo que eu falo, pessoal Você tem aqui chácara, você tem aqui praia Pra vocês terem ideia, gente, tamanho dessa chácara aqui, ó 1.680 metros aqui de terreno É 20 de frente por 84 de fundo, tá? Tem lago de tilápia, dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro Dessa chácara aqui, ó, o muro que vocês estão vendo É tudo muro aqui da chácara, tá? Uma boa parte aqui é muro A frente e as laterais Depois já é tudo aquele alambrado, né? Com arame Vamos lá, pessoal Distância da praia Distância aqui da rodovia Mais certo 900 metros Até o comércio Padaria Farmácia Três farmácias Poço de gasolina 24 horas Tem tudo ali Lotérica Samu Creche Escola pública Escola estadual Escola particular Tem tudo aqui 1.300 metros Você já tá Tudo isso aqui que eu falei Que é o centro comercial, tá? Até a praia 3.000 metros Então, muito bom, tá? Rua muito boa Moradores Tem chácara aqui de veraneio Aqui os proprietários Eram moradores Olha que bacana Não tem muito tempo a construção, tá? Você vê aqui, pessoal Tudo padrão novo A parte elétrica As portas Janela Tudo novo, ó Madeiramento Tudo com madeira, tá? Piso que vocês estão vendo É o mesmo piso A casa todinha Aqui você tem a bancada Aqui em madeira Gente, a parte de cima Aqui é o forro PVC Tá bem fresquinha a casa, viu? Ó, tudo com tela, ó Madeira O vidro E a tela Aí você tem o madeiramento Depois já vem a telha Ela é alta Aqui tinha um Um armário, né? Você vê que ficou a marca aí Muito bom, gente Localização Amei aqui a localização É tudo perto aqui do comércio Perto aqui do rodovia Rua Estradinha muito boa aqui Bem localizado, tá? Ó, tudo madeira Aqui você tem a tela Fecha sozinho aqui Até a mola, né? Deixa eu engatar aqui E tá aí, pessoal Que beleza, ó Tá vendo, ó? Tudo com vidro A pia aqui em granito Ali a parte de baixo Você tem um revestimento Só trazer a mudança, viu, gente? Muito bom, ó 1680 metros de terreno Tem um lago de tilápia, tá? Ó, soleira tudo em granito O banheiro aí Pessoal quiser colocar um box Merece, né? Revestimento é até metade Aqui já é laje, tá vendo, ó? Por causa da caixa d'água, né? Tem um quartinho lá no fundo Tem um espacinho Que é a área gourmet Famoso quartinho de ferramenta Sabesp, elétron Já é tudo padrão novo Faz tudo lá de fora Grande também, viu, gente? Ó, dormitório grande Tudo padrão, como eu falei Tudo madeiramento, né? PTU, R$1.200 por ano R$100 por mês Você vai pagar aqui, tá? Tem escritura 94 metros Diária construída É tudo isso daqui Que você tá vendo, tá bom? Aqui já é o segundo dormitório Esse é maior, tá, pessoal? Ela tem corredor Ela tem o espaço dos dois lados, né? Então, tá bem ventilado Luminárias de LED Vai vender rápido, pessoal Porque o bairro é bom O lugar é bom Tá vendo aqui, ó? Tem espaço pros dois lados aí, ó Mostrar a parte de fora É bem grande, viu? 94 metros de área construída Ela é alta, né? Tá vendo? Você tem esse todo aqui Acrílico A garagem Aquela Soleira em granito Ó, tudo É uma lavada aqui, viu, pessoal? Joga uma água aqui, ó As portas Tudo com citudo de acrílico A garagem lá Pra cobrir o carro E a parte de trás Aqui também, ó Olha que gostoso Que você tem aqui, ó Lá atrás tá o lago Aqui, ó Varanda Tem a pia Tem o tanque Tá aí, ó Tudo prontinho Tem tomada ali Pra você ligar a máquina de lavar Ali, provavelmente, pessoal Esse cantinho aqui Tava churrasqueira, tá? Tá aqui, pessoal O famoso quartinho de Ferramenta Tá aí, gente As varas tá aqui, ó Tem um laguinho Que eu vou mostrar pra vocês Tem pé de fruta Eu vi ali mexerica Laranja E olha que gostoso Que você tem aqui, ó E tem bastante espaço Pra você explorar Plantar, né? Que legal dele aqui O que foi, pessoal? Como ele tem um cachorotinho O cachorro mudou, né? Ele cercou Eu vou mostrar a parte de trás lá Tem mais 40 metros Depois da cerca Tá? Estão todas Essa parte aqui, ó Que vocês estão vendo Faz parte E é tudo cercado, tá? O muro na frente Tá aí, ó Tá vendo? Você pode mexer nisso aqui Você pode tirar Ó Dá a volta aqui na casa Tá vendo? O muro também aqui Da chácara, né? Muito bom Então, 1680 metros aí De terreno É 20 de frente Por 84 aqui De fundo 900 metros Da rodovia 1300 metros Aqui do comércio E 3000 metros Da praia Tá aqui, pessoal Aí, tá vendo a cerca? Aqui tudo faz parte, ó Agora eu vou mostrar aqui O lago E tá, hein? Chácara quinta, hein, pessoal? Você que tá em São Paulo É duas horinhas de viagem 80 por hora Bem tranquilo 120 quilômetros Depende da região Teria um pouquinho mais Da baixada aqui Tá bem mais perto, né? Aqui tem uma Tio maior, tá, né? Cercada Comprou Pagou Já pode usufruir, gente Com escritura Tá vendo aquele verde Aquele tapete ali, gente, ó Ali tá o lago, ó Ele tem uma lâmpada Que inclusive tá até ligado Porque eu pescava à noite aqui, né? Ó, faz tudo parte, tá? Aí tá o lago Tá aí o banquinho E tem peixe aí, gente Chilápia É toda essa parte aqui É um lago, ó O proprietário aqui que fez Parece um tapete, né? Pessoal, se você gostou Ajeita uma vez Eita, se você que não é inscrito Se inscreva Compartilhe Comente Tá ocupado Insiste Manda mensagem Você também Pessoal que tem um Terreno pra vender Chácara Casa A Quinta, hein? Chama demais imóveis Agenda uma visita A gente vai até aí E trabalha a venda Tá, pessoal? Ó, vai até aqui No finalzinho Deixa eu mostrar aqui Tá vendo, pessoal? Não terminou aqui É cercado aqui Por causa do cachorro, ó Tá vendo a alambrada aqui? Mas tem mais 40 metros De fundo, tá? Pra trás aí Pra você poder explorar É 20 de frente Por 84, tá? Então você tem mais Dos 84 aí Você tem mais 40 metros Legal, viu? Muito bom Tá vendo? Você tem esse espaço Todinho aqui, ó Que vai dar o total Aí os 1.680 metros Aqui de terreno Dá a volta aqui, ó Ó, tudo com Com a alambrada E com o arame Você viu aí o comércio? Bastante comércio A rodovia Padre Emanuel da Nóbrega Pessoal tá Recapeando todinha Hoje é dia 13 Do 5 De 2024, tá? A avenida principal Aqui também Do comércio Tá trocando todinho Calçamento Tá? Fica aí perfeito, gente E a chácara também Perfeito Tá aí, ó Muito verde Paz Sossego Você tem aqui, tá? Casa boa Dois dormitórios Sala Cozinha Tudo grande Alta A frente também É muito bonita A frente dessa chácara Aqui, gente Tudo bem É baixinho Matinho Pra você poder entrar Entendeu? Bem bacana Tá aí a parte de trás A lateral é alta, né? E tem essa parte Aqui na lateral também Tá vendo que frente Bonita Toda murada Rua boa Aqui, ó Sabesp Eletra Tudo padrão novo Tudo funcionando O muro vai até ali, ó Ó lá De 20 de frente, né? Vem todinha essa ponta aqui, ó Tudo aqui dentro do A banana, né? Do terreno aqui Tá aí o carro Tá a cobertura aqui E é isso aí, pessoal Aguardando vocês aqui Obrigado E até o próximo Vídeo Dê mais Peace I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show They're all the things I want to know Secrets die In your hearts asleep But if you don't wanna Tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one And I'm the only one who speaks It's all the things And I'm the only one who speaks And I'm the only one who speaks Here we go Here we go Turning all the wrongs Into rights Here we go You can take me there To the dance Whoa Whoa